Eu sabia que eu devia ter parado em outro lugar O encontro com Fátima Bernardes colocou Frente a Frente, Paola Oliveira e Felipe Araújo. Tudo estaria normal se o cantor não fosse declaradamente apaixonado pela atriz, que namora Diogo Nogueira. Essa história de amor é antiga. Em 2019, Felipe Araújo gravou o vídeo enquanto participava de um programa, se declarando para a atriz. Em A Força do Querer eu comecei a ter ciúmes de Paola. E hoje, inclusive, tem que pedir desculpa para você e para a Paola, que eu meio que tento evitar de assistir A Dona do Pedaço para não sentir raiva. Para não me estressar com o Sérgio Gizé. Gente, não é maravilhoso. Já em setembro, na coletiva de gravação do seu DVD em Brasília, ele reforçou o seu sentimento pela atriz. Eu acho ela uma baita atriz, é uma pessoa muito bonita, né? E sempre falei isso, uma vez eu falei isso no programa da Luciana de Mendes, que as pessoas começaram a pegar meu pé, fazer graça comigo. E aconteceu o episódio do programa do Sérgio Gizé. E foi muito legal, ela me conhecia pessoalmente. Ela é uma pessoa muito gentil, muito humilde. Assim como ela demonstra na frente das campanhas, ela também é atrás das câmaras. Muito, muito gente boa mesmo. E eu virei conhecer uma pessoa que eu virei ainda mais fã. Não só pelo trabalho, mas nem pela pessoa. E aí E aí